Agora é o momento para você poder dizer que é um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. A graça do Senhor alcançou a minha vida e me tornei num filho de Deus porque o recebi no meu coração. Amém? Vamos orar ao Senhor para passarmos a palavra. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque quando estávamos mortos, Senhor, nos nossos delitos e pecados, Tu nos vivificaste, nos deste vida, Senhor, bendito Deus. E nós hoje podemos declarar que somos Teus filhos porque Te recebemos e, como tal, Tu nos deste essa autoridade, esse direito de sermos chamados Teus filhos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por isso, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença, Senhor, neste local, pela Tua presença nas nossas vidas, Senhor. Abençoa muitíssimo, Senhor, cada um dos que nos assiste nesta hora, os irmãos, as irmãs que estão congregados nos diversos lugares, compartilhando esta reunião e da palavra agora, Senhor. Lava-nos no Teu sangue, Jesus, e fala, Senhor, através do Teu Espírito, às nossas vidas, para honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? A palavra que eu queria compartilhar convosco é simples, é algo muito simples. Hoje é uma oração que eu um dia pude ler na Bíblia Sagrada e houve uma palavra dessa oração que me chamou muita atenção. E essa palavra, essa oração entrou no meu coração, na minha vida e eu tenho trazido essa oração comigo. E graças a Deus tem sido uma oração eficaz, que me tem ajudado bastante e eu, nesta noite, quero compartilhar isso com a igreja, esta oração. Terminámos uma semana passada uma campanha de jejum, cinco dias, e agora temos que continuar em guerra. Estamos em tempos de guerra e temos que continuar guerreando contra os, potestados, principados, governadores das trevas, os aliados satanás que querem fazer mal às nossas vidas e à igreja. E eu então hoje queria compartilhar convosco a oração de Jabes ou de Jabez, como tu queiras chamar, talvez Jabez, se for com Z, se for com Z, se for com Z, serás Jabez. E está no primeiro livro de Crónicas. Primeiro livro de Crónicas, se tu puderes aí em casa acompanhar comigo. Em casa ou num lugar onde tu estiveres. Primeiro livro de Crónicas, capítulo número 4, versículo de número 9 e 10. Engraçado porque ali no telão está Jabes com S. E eu aqui na minha Bíblia tenho com Z, por isso eu comecei dizendo que poderia ser Jabes ou Jabez. Diz assim no versículo 9 do capítulo 4 do primeiro livro de Crónicas, ali já aparece com Z, diz assim que E foi Jabez ou Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo Porquanto com dores o dei à luz. Então nós vemos aqui um homem que nos aparece tão somente aqui, eu creio nestes dois versículos. Sabemos que era um descendente de Judá, da tribo de Judá. E ele nos vai deixar aqui uma oração e depois vamos deixar outra vez de ouvir falar em Jabes ou em Jabez. E diz que este homem teve este nome de Jabes ou de Jabez porque a sua mãe teve dores. E ele foi dado à luz com dores. Então a sua mãe colocou-lhe este nome de Jabes. Que significa dores. Ou tristeza. Então seria um homem que carregava um nome já com um certo peso. Tristeza, dores. Só que ele não se conformou com o seu nome nem se conformou em ter uma história de vida consoante ao seu nome. Ele diz que invocou o Deus de Israel para mudar a história da sua vida. E isso é o que nós temos que fazer. O que tu e eu temos que fazer. Invocar o Deus de Israel, o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué, o Deus que abriu o Mar Vermelho, o Deus da Sar Sardente, o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo que se entregou na cruz por amor de ti e de mim. Invocá-lo com fé para podermos mudar a história da nossa vida. Foi isso que aconteceu com Jabes e diz no versículo de número 10 que Jabes invocou o Deus de Israel. Eu estava vendo se tinha ali uma palavra que foi a palavra que me chamou a atenção a primeira vez que eu li esta passagem. Diz que Jabes invocou o Deus de Israel. Primeiro passo, invocar o Deus de Israel. clamar ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Diz que ele se humilhou, se pôs diante do Senhor e invocou o Deus de Israel dizendo se me abençoares muitíssimo e foi esta palavra, este muitíssimo que me chamou a atenção a primeira vez que eu li esta oração, esta passagem e eu não sei porquê mas eu gosto do muitíssimo, gosto gosto do muitíssimo, muitíssimo. Ele diz-se me abençoares muitíssimo. Ele não diz-se me abençoares o suficiente. Às vezes eu não sei, isto é eu falando eu mesmo. Atenção, eu, Renato não quero dizer a você que me está vendo não quero também ferir susceptibilidades mas eu pessoalmente na minha oração eu não gosto de dizer Senhor que me dê-se o suficiente, Senhor. Não. O suficiente é pouco. Eu quero muitíssimo quando já vos queria. Muitíssimo para a honra e glória do teu nome para poder estender o teu reino e alcançar mais vidas. E às vezes nós caímos no erro de dizer Senhor, dá-me o suficiente. Está bem, está bem. O Senhor dá o suficiente. Mas vamos mais além. se me abençoares muitíssimo que Deus te possa abençoar muitíssimo. Fala para o irmão para a irmã que está aí do teu lado aí onde tu nos assistes onde você nos assiste Deus te abençoe muitíssimo. Deus te abençoe muitíssimo. 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 Muita coisa. Eu lembro-me que Jesus Jesus dizia tinhas vida e vida em abundância para que vais e dês como é que era? Pouco fruto o suficiente fruto não é? Ele dizia para que dês muito fruto. Sempre muito. Diz que ele multiplicou os pães e os peixes. Às vezes também também tem outra coisa que não é que esteja mal não está mal mas eu lembro-me lá no Brasil às vezes chegavam à minha comunidade e o pessoal vinha e dizia assim pastor eu vim eu vim para somar vocês já ouviram dizer eu vim para somar e eu dizia assim olha se vieste para somar vieste ao lugar errado aqui ninguém soma aqui só se multiplica aqui é o lugar de multiplicação diz quando Deus iniciou o mundo disse multiplicai-vos é sempre multiplicação muitíssimo muitíssimo multiplicar não é que somar não está mal somar melhor somar do que diminuir ou dividir mas multiplicar é melhor ainda se multiplicarmos é melhor que somar oito aqui tem aqui dois ou três jovens dali oito mais oito quantos são? quantos? dezesseis e oito vezes oito ixi agora se jogou quanto? cinquenta e seis então se multiplicar é muito mais dá mais quarenta do que somar oito e oito dezesseis oito vezes oito cinquenta e seis então o negócio é multiplicar e diz que Jabes disse me abençoares muitíssimo me diz muita coisa senhor muitíssimo eu quero ser muito abençoado muitíssimo quero ser muitíssimo abençoado e isto foi o que me chamou a atenção nesta nesta passagem acerca de Jabes foi que ele não se contentou com pouca coisa ele disse que que queria muitíssimo e nós também precisamos muitíssimo para fazer o bem muitíssimo espiritualmente termos muitíssimo do Espírito Santo dentro de nós e também muitíssimo de bens para podermos expandir a obra podermos dar melhores condições e e podermos fazer mais coisas muitíssimo espiritualmente e muitíssimo naturalmente eu penso desta maneira e Jabes também dizia se me abençoares muitíssimo e depois diz e os meus termos ampliares mas deixa-me ver vamos lá ver aqui em Génesis capítulo 24 34 vamos lá você colheu Génesis 24 34 só para reforçar aquilo que eu falei diz assim tem ali não diz assim então disse eu sou o servo de Abraão e diz no 35 assim e o senhor abençoou 35 por gentileza e o senhor abençoou como muito o senhor abençoou muito o meu senhor que era Abraão diz que Deus abençoou muito Deus quer sempre abençoar muito muitíssimo muitíssimo claro abençoar o suficiente também também pode ser mas se abençoar muitíssimo é melhor diz que Deus abençoou muito Abraão eu aprendi aprendi e levo isso comigo quando as pessoas dizem Deus te abençoe boa palavra é essa tem o irmão que me costuma dizer lá na quinta Deus te abençoe eu digo boa palavra é essa boa gosto disso Deus te abençoe para mim o abençoar ou Deus te abençoe muitas vezes as pessoas falam eu perguntava você sabe o que é que significa Deus te abençoe quantas vezes já falaste já falei muitas sabes o que é que significa Deus te abençoe para mim Deus te abençoe é liberado para prosperar quando digo a alguém Deus te abençoe significa que essa pessoa está liberada está livre para poder prosperar em tudo aquilo que empreende seja na parte natural como na parte espiritual tudo aquilo que vai fazer tem a benção do Senhor foi liberado para poder prosperar muitíssimo em tudo aquilo que empreender ter êxito em tudo aquilo que faz espiritualmente falando e naturalmente falando poder ter êxito poder ter sucesso glorificado seja o nome do Senhor então voltamos lá ao primeiro livro das crónicas dos reis primeiro crónicas dos reis e diz que se me abençoares muitíssimo em meus termos ampliares aqui tem um segundo ponto que é a expansão do território já vos dizia amplia o meu território os meus termos ampliares quer dizer faz-me crescer e eu hoje escutei uma notícia uma notícia boa fiquei contente alegre vai-se abrir ou se abriu uma porta e vai-se abrir num trabalho no Hospital Santa Maria dando alimentação àqueles que por lá passam tanto aos que lá trabalham como àqueles que vão ser assistidos e isso é ampliar o território para quê? para podermos fazer o bem que através desse ponto através desse desse trabalho que vamos fazer se possa ajudar os outros e essas pessoas também possam ver que que há um Deus todo poderoso que que é bom e que ajuda então ampliar o território pode ser isso que vai acontecer a partir de sexta-feira eu creio é pastor Mário sabes não sexta-feira começa em princípio será a partir de sexta-feira isso já é ampliar o território ou quando ampliamos o território a outras cidades a outros países para que mais possam ser alcançados pelo amor de Jesus e Jabes também pedia isso amplia o meu território amplia os meus termos amplia amplia para que eu possa ser uma bênção aí pode parecer um pouco paradoxo agora dizer assim pastor mas as igrejas agora fecharam durante estes dias estes tempos como é que nós vamos ampliar o território e eu estava estava pensando e foi foi exatamente no tempo da dispersão quando a igreja foi perseguida primeira igreja que se reunia em Jerusalém quando foi perseguida e eles começaram a dispersar foi quando a igreja cresceu mais foi quando a igreja se estendeu a mais lugares quando o território da igreja foi ampliado foi quando a igreja saiu de Jerusalém porque foram perseguidos e começaram a ir para outros lugares vamos ver lá no livro de Atos dos Apóstolos quando o Jabes diz ampliou o meu território meu senhor ampliou o meu território senhor que eu não me fique só por aqui que eu possa alcançar mais vidas que eu possa ser um canal de bênção em mais lugares o nosso ministério e igreja corpo do Messias corpo de Cristo ministério Remar começámos na Espanha país basco em Vitória e hoje estamos em mais ou menos 70 países nosso território foi ampliado para a honra e glória do senhor aleluia livro de Atos capítulo número 13 versículo de número vamos ler o 46 e o 47 eu tinha pedido só o 47 diz assim no 46 mas Paulo e Barnabé usando e ousadia disseram era mistério que a voz se vos pregasse primeiro a palavra de Deus mas visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna eis que nos voltámos para os gentios porque o senhor diz no 47 o senhor assim nulo mandou e vamos ver o que é que o senhor nos mandou mandou a eles aos apóstolos aos discípulos e mandou a ti e a mim nos mandou a nós todos que estamos escutando a palavra do senhor nesta noite assim nos mandou o senhor eu te pus ou eu te coloquei para a luz dos gentios a fim de que sejas para ali não assim que sejas para salvação esse é o propósito de Deus e tem que ser a tua e a minha motivação ser um agente de salvação assim nulo mandou o senhor eu te pus para a luz dos gentios para que sejas de salvação até onde? até os confins da terra até os confins da terra por isso é bom largar o território ir até os confins da terra para que muitos possam ser alcançados pela palavra de salvação essa tem que ser a motivação da tua e da minha vida ser um agente a um canal de salvação até onde? até os confins da terra por isso na oração de Jabes está muito bom porque ele diz alarga os meus territórios alarga o meu campo para que eu possa ser um agente de salvação até onde? até os confins da terra quem mandou? o senhor o senhor assim nulo mandou é uma ordem do senhor eu te pus para a luz dos gentios a fim de que sejas salvação até aos confins da terra muito gostaria eu e o senhor que todos aqueles que nos escutam estão assistindo pudessem ser de salvação até aos confins da terra pudessem querer sair terem os territórios alargados para serem canais de bênção e de salvação Atos o mesmo livro de Atos capítulo 8 porque estamos na primeira igreja Atos capítulo 8 versículo do 1 o 1 e o 4 diz assim também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja diz que houve uma grande perseguição contra a igreja acompanha comigo que estava em Jerusalém e diz que todos foram o que? dispersos diz que todos foram dispersos houve uma perseguição contra a igreja e todos foram dispersos e ao serem dispersos diz que eles puderam alcançar mais lugares diz que foram dispersos pelas terras de Judeia e Samaria excepto os apóstolos mas diz no versículo número 4 mas os que andavam dispersos tem o 4 ali sim mas os que andavam dispersos iam por onde? por toda a parte anunciando a palavra vocês estão entendendo? diz que os que foram dispersos através da perseguição da igreja eles iam por toda a parte anunciando a palavra esse é o propósito de Deus que os nossos territórios possam ser alargados para que nós possamos levar a palavra anunciar a palavra a toda a parte mesmo livro de Atos capítulo número 11 versículo do número 19 ao 21 diz assim e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até à Fenícia ao Chipre e à Antioquia Atos capítulo 11 versículo 19 diz os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até à Fenícia ao Chipre e Antioquia foram dispersos de Jerusalém e chegaram à Fenícia a Chipre e Antioquia não anunciando a ninguém a palavra senão somente aos judeus e havia entre eles alguns homens cíprios e sirenenses os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus os gregos também escutaram e diz que no versículo de número 21 que a mão do Senhor era com eles e grande número creu e converteu-se ao Senhor não foi um número suficiente foi um grande número amém e terminamos no mesmo livro de Atos no mesmo capítulo de número 11 no versículo 25 que diz assim e partiu e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e achando o conduziu para Antioquia e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente diz que ensinaram muita gente aqui sempre falem muito e ensinaram muita gente e Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos amém então meus amados meus queridos não esquecer a oração de Jabes que dizia se me abençoares muitíssimo se me alargares os meus territórios se a tua mão bendita estiver sobre a minha vida e se me protegeres do mal e assim diz que Deus fez a Jabes glorificado seja o nome do Senhor vamos cantar mais um hino pastor Mário então vamos nos pedir cantando mais um hino que Deus vos siga abençoando muitíssimo na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém